Esta viatura pertence ao primeiro batalhão de polícia sediado no centro da capital do estado do Piauí Policiais lotados neste batalhão foram chamados até o Macaúba Lá, um homem considerado o terror da Zona Sul Ele estava dando na ex-mulher Francisco Romenich é o nome dele Vugo Deuzinho, familiares da ex-mulher foram em socorro da mesma E aí partiram para cima de Deuzinho Deuzinho já é bastante conhecido da polícia Ele, no momento em que estava dando na mulher Saiu fora e já estava de posse de um carro que ele acabava de puxar Mas a polícia colocou as mãos em cima de Deuzinho Cabanil do Deuzinho, perigoso O terror da Zona Sul, principalmente aqui da Macaúba Positivo, os informes que temos e de ocorrências É um elemento perigoso na prática de roubo Na área da Zona Sul, Monte Castelo, Macaúba e adjacências Ele tentou lá contra a ex-esposa Familiares saíram em perseguição mesmo Alcançaram ele na rua Quintino Bocaiuva, onde ele tentou tomar um veículo Ainda chegou, segundo a vítima, entrar no veículo E o proprietário conseguiu retirar ele de dentro do veículo Sendo que na hora os familiares dela chegaram e começaram a agressão No entanto, nós chegamos juntos também nesse momento e conseguimos Se não fosse a polícia, esse homem estava morto Positivo, ele estava morto A situação dele aí é bem delicada no momento Então está aí Cabo Newton, Cabo Azeal Os dois do primeiro batalhão de polícia que tem como comandante O Major John Tirando de circulação esse elemento nocivo A sociedade biauiense Está mandando na mulher A família chega em socorro da mesma E retira a mulher das mãos de Deuzinho A história de Deuzinho que agora está por trás das grades Com a cabeça, o nariz, o olho, o rosto todo quebrado Na lente E estou na tela da Poderosa TV Antena 10